Agora é o programa do Jean. Quem vive nas áreas mais centrais da cidade não tem ideia de como era ruim a iluminação nas ruas de muitos bairros mais afastados. Ruas escuras, sem segurança, coisa feia minha gente. A gente não tinha aquela segurança de sair. A insegurança, o medo. No Ribeirão, a iluminação era tão fraquinha que os postes tinham até apelido. Era chamado Pomboca. Pomboca? Era Pomboca. Pomboca, pra quem não sabe, é aquele lampião das antigas. E os moradores não estavam achando mais graça no apelido nem na escuridão. E aí eu disse, vamos trabalhar. Prometeu e cumpriu. Olha aí a baldecero filomeno lá no Ribeirão. O jeito que tá. 20 quilômetros de luz. Chama de Pomboca agora, chama. E no Parque da Luz? Que de luz só tinha o nome. Ficou essa beleza aí. Dá pra aproveitar muito mais, dá pra curtir. Agora é outra vida. Por toda a cidade, foram mais de 24 mil luminárias instaladas. É um tal de planta-poste, estica o fio, troca a lâmpada, em tudo quanto é canto. Na Lagoa, Campeche, Estreito, Coqueiros, Carianos, Monte Cristo, nos morros. Trouxe mais segurança ainda pra nós. Uma luz dessa aqui traz todo mundo. Pai, mãe, filho, vem todo mundo. E é tudo lâmpada moderna, de LED, que ilumina mais e gasta menos. O Jean transformou a noite em dia aqui pra gente. Meu Deus, que lheu da gente pra caramba. Olha aí que beleza. As arenas esportivas, as praças e até das praias. O Jean cuidou. Nós estamos aqui na praia de Jureirei tradicional. E nesse momento, a gente vai fazer a ligação de toda nova iluminação pública. Anota aí. Hoje, 21 praias já estão assim, lindonas. E a raça gostou. Ei! Olha só a praia da Lagoinha. Olha aí como ficou, rapaz. Tô show de bola. Valeu, pessoal. E sabes como é o nome disso? Respeito. Dignidade. Segurança também, né? Vamos falar a verdade? O Jean tá trabalhando direitinho. A cidade tá tomando jeito. Então, meus queridos, deixa o Jean prefeitar, vai. Bora trabalhar mais. É 25! E aí, ó. E aí, ó.